Música Olá pessoal, hoje nós iremos fazer uma receita de biomassa de banana verde e vamos aproveitar a casca da banana verde para fazer uma receita de bolo de casca de banana com farinha de aveia e vamos colocar no final um pouquinho de canela para dar um sabor diferenciado veja só o que aconteceu, eu fui buscar a banana diretamente da casa do meu pai quase que escorreguei e caí em cima das bananas Bom, vamos ver aí no que deu aí as nossas receitas Bom, vamos lá, nessa receita nós vamos utilizar então as 6 bananas nós vamos precisar utilizar uma panela de pressão e também do liquidificador vamos também precisar aquecer uma chaleira, um recipiente com mais de 1 litro de água vamos precisar de água quente para dar um choque térmico nas bananas antes de colocá-las em pressão e para iniciarmos nós vamos pegar e vamos retirar as bananas do cacho vamos cortar aqui na penca né e precisa cortar por inteiro sem violar qualquer lado da banana vamos retirar cada uma delas e depois iremos lavar com água e sabão vamos também aproveitar a casca da banana para fazer uma receita de bolo de casca de banana verde você poderá usar a receita também para a casca da banana madura para o bolo, para a receita do bolo de casca de banana verde nós iremos utilizar 4 colheres de sopa de manteiga eu já derreti lá e vou utilizar mais tarde vamos precisar de 2 xícaras de farinha de aveia pode ser uma farinha de trigo integral ou um outro tipo de farinha vamos precisar de uma colher de sopa de fermento também iremos precisar de 2 xícaras de açúcar mascavo 3 ovos para fazermos o nosso bolo de casca de banana verde bom, já terminamos de cortar as bananas agora pegue uma esponja nova ou uma esponja reservada só para limpeza de frutas coloque sabão e passe sabão nas bananas vamos ensaboar as bananas vamos limpá-las com sabão vejam que ambos os lados da banana não estão cortados ela tem que estar totalmente fechada sem aberturas para o processo que nós iremos fazer colocando na panela de pressão processo térmico então vamos assar sabão ensaboar e agora vamos enxaguar as bananas e já vamos colocando na panela de pressão e já vamos colocando na panela de pressão na nossa receita aqui iremos aproveitar as cascas da banana para fazer um bolo lembrando que a banana é rica em potássio rica em fibras e a fibra da casca da banana ajuda muito ao processo intestinal bom, estamos agora aguardando a fervura da água assim que a água estiver fervendo iremos colocar na panela de pressão é necessário dar um choque térmico na banana então tem que ser a água fervendo realmente a água já atingiu o ponto de fervura já está fervendo, vejam e podemos dar agora o choque térmico nas bananas vamos colocar agora na panela de pressão vamos dar um choque térmico nas bananas agora vamos tampar a panela de pressão vamos fechar e vamos levar ao fogo até que comece a surgir a fuga de vapor pela válvula de segurança da panela de pressão quando percebermos o vapor, o ruído do vapor deixaremos por mais 5 minutos levamos ao fogo aqui a nossa panela de pressão e lembre-se, nós estamos primeiro fazendo uma receita de biomassa de banana verde que você poderá utilizar essa biomassa para fazer bolos, doces, sorvetes, pudins e muitas receitas que existem hoje na internet que precisam da biomassa a biomassa é muito importante muito boa para o nosso organismo por ser rica em fibras e também potássio e outros nutrientes que fazem bem a saúde vamos aproveitar a casca da banana e iremos fazer o bolo guardaremos a biomassa para um outro bolo e assim utilizaremos a banana por completo sem desperdício algum já temos aqui pressão na nossa panela a válvula já está fazendo barulho devido a pressão vamos aguardar agora 5 minutos e então desligaremos o gás e cessaremos o aquecimento da banana já se passaram os 5 minutos vamos fechar aqui o gás apagar o fogo e vamos deixar a panela de pressão perder a sua pressão naturalmente não vamos fazer nenhum atalho aqui que mexer com panela de pressão com pressão é sempre muito perigoso vamos aguardar uma meia hora e então retiraremos as bananas para bater no liquidificador retirar a casca colocar a banana descascada no liquidificador bater e fazer a nossa biomassa de bananas verdes já destampamos a panela de pressão já se passaram meia hora e agora vamos retirar as bananas que estão cozidas e agora podemos retirar aqui os talos aqui e aproveitar a casca da banana vamos tirar aqui veja que ela está bem cozida e agora vamos retirar daqui da nossa tábua e vamos colocar no liquidificador vamos fazer iremos fazer isto para todas as demais bananas e depois bater no liquidificador e assim teremos a nossa biomassa vamos à última banana vamos cortar as extremidades vou abrir aqui a casca e vamos colocar a última banana no liquidificador para fazer a nossa biomassa de banana vejam que nós temos aqui já reservado as cascas para fazer o nosso bolo de cascas de banana depois eu vou cortar em pequenas tiras para bater no liquidificador bom, vamos agora ligar o nosso liquidificador para ajudar o liquidificador vamos colocar aqui um copo de água isso vai facilitar um pouco tornar aqui a nossa banana em estado pastoso então vamos agora ligar aqui e vamos preparar a nossa biomassa desligue o liquidificador pegue uma espátula e mexa um pouco para ter certeza que a biomassa ficará bem homogênea vamos mexer ok vamos bater novamente já terminamos de preparar a nossa biomassa vamos retirar aqui do liquidificador vamos colocar em um recipiente vejam a cor aqui um tom amarelo bem forte quase esverdeado nós podemos guardar a biomassa na geladeira por uma semana e podemos congelar por quatro meses também é usual o pessoal colocar em recipientes de gelo formar cubos colocar em pequenos saquinhos e congelar pelos quatro meses ok nós vamos reservar esta biomassa para uma futura receita de bolo com biomassa de banana verde agora vamos aproveitar as nossas cascas de banana para fazer o nosso bolo de casca de banana dando continuidade a nossa receita de casca de banana vamos cortar agora as cascas então vamos cortar aqui em tiras pequenas tiras e vamos colocar no liquidificador vamos bater todas estas cascas reservamos no prato já cortei uma boa parte delas estamos finalizando este processo já colocamos todas as cascas tiras de cascas no liquidificador vamos acrescentar agora os três ovos as três colheres de sopa de manteiga que eu derreti pode ser também óleo vegetal e vamos agora iniciar o primeiro processo aqui no liquidificador vamos ligar o liquidificador desligue o liquidificador pegue a espátula e mexa um pouco para ter certeza que ficará bem homogêneo fecha a tampa e ligue o liquidificador novamente com o liquidificador desligado acrescente duas xícaras de farinha de aveia e lá vai a nossa segunda xícara as duas xícaras de açúcar mascavo já estão neste recipiente vamos tampar o liquidificador e ligar na rotina com o liquidificador desligado vamos acrescentar uma colher de sopa rasa de canela só para dar um sabor diferenciado mas não exagere uma colher de sopa rasa vamos colocar aqui vamos misturar e bater novamente aqui no liquidificador vamos ligar novamente o liquidificador com o liquidificador desligado vamos acrescentar agora o fermento químico e vamos misturar bem mexer bem mexendo no liquidificador o fermento não é necessário ligar o liquidificador mexer bem mexer bem misturado e vamos agora colocar numa forma já untada é uma forma média até uma forma pequena pelos ingredientes que temos aqui a quantidade é o suficiente então vamos agora colocar na forma já untada depois iremos levar ao forno já em fogo alto pré-aquecido em fogo alto e aí nós teremos o nosso bolo feito com cascas de banana estamos aqui com o forno pré-aquecido vamos colocar então aqui o nosso bolo e vamos deixar por 40 minutos em 200 graus nesta receita você poderá também usar com casca de banana madura colocando até pedaços de banana aproveitando a banana e colocando no fundo da nossa forma nesse caso aqui estamos aproveitando a casca de banana verde da biomassa que nós produzimos já se passaram 40 minutos vamos retirar agora o nosso bolo de cascas de banana aqui do forno veja só nosso bolo que beleza vamos agora desenformá-lo e aqui estamos com o nosso bolo de casca de banana feito com farinha de aveia um bolo nutritivo muito fácil e rápido de fazer e aproveitamos as cascas da banana agora iremos para o próximo vídeo para mostrar um bolo feito com a biomassa de banana verde até mais pessoal com a biomassa